Tu tá no ar já? Tô olhando uma parada aí, olha só O congresso aprovou dois projetos O fim da propaganda partidária E o que diminui significativamente O tempo da propaganda eleitoral gratuita No segundo turno Interessante, né? Pode, pode, pode conversar É que é meu cara que faz A máscara, né? A máscara Estrela, né? Tá rolando ali dentro, os guris estão vendo o jogo O jogo do Brasil ali dentro ali Vamos ali, vem cá Nós não vamos entrar aí, só mostra lá os caras Olha o Duda lá Não, tá muito quente Liguei agora, tá sempre quente aqui Olha que vibe boa, olha o Duda aqui Temos jogo do Braza, né, brother? Tem jogo de quem? Do Braza Não, cara, vamos fazer o jogo do Brasil, cara A Braza é muito tigre O cara tem que ser muito tigre Tô acertando a minha postinha até agora Cheguei que eu vou mostrar umas coisas legais pra vocês, vem cá Aquele ali é Yasmin Esse aqui é o Juju Tô comendo Esse aqui é Yasmin Yasmin Esse aqui é o Rafinha Conta pra gente, Rafinha O que que tu tá fazendo aí? Fala um pouco do teu trabalho Olha, entrevista Fazendo uma programação do final de semana da Atlântida Da Atlântida O que que vai tocar aí? Que hora é que é isso aí? É que agora eu tô vendo meu programa aqui Que é o ATLRS Das Guardas Gaúchas O clássico é que horas? O clássico é às 13 da tarde 15 horas E o RS? O RS é às 19 depois da reprise do Preitinho De sábado, né? Que tem a reprise Às 13 e às 18 Eu gosto mais do clássicos Ah, o clássico é legal Mas as novidades também Mostra aqui ali Não, não mostra nada Deixa quieto Vai ter queimar o filme do Rafinha O que que tem aqui? Se tem alguém aqui? Aqui tem o Jardel Deixa eu mostrar pra vocês o Jardel O Jardel tem uma cruza com aves na família Qual é o Jardel? Estamos no limite Esse é o Jardel Gente boa pra caralho Ele é o Cosmo, galera Você conhece o Cosmo já? Deixa eu mostrar a minha mesa agora Vira a minha mesa E aí mesmo rola um som esperto Bacana Dois monitores Tem duas telas Duas telas E rola um som maroto Aqui tá rolando um Paul Simon Na minha caixa de som particular Sem marcas Minha JBL Como eu sou influenciador digital Eu tenho as coisas das marcas massa Instagram Eu tenho uma parada irada aqui do Jimi Hendrix Eu tenho uma serinha pra introduzir drogas E eu tenho umas meia colorida Que eu só uso meia colorida E eu ganhei essa aqui Da marca Banana Nude Olha que massa Legal, né? Vocês devem estar achando irado esse vídeo Tem mais umas coisas legais aqui Quer ver? Aí nós temos a nossa gaveta Deixa eu mostrar a gaveta Aqui fica o material pretinho Pretinho básico E aqui Tem uns vinis Ou caralho Aqui tem cachaça De fucho Dá um corte antes do programa Sempre é bom Agora eu vou atender uma solicitação real de trabalho Vamos voltar no estúdio Rafa dos vídeos Uhul Vem mostrar pra galera em inglês com português aqui Em vídeo Te complicar a vida, né? Só um pouquinho Foi? Primeira mão Show de bola, hein, rapaz? Muito legal, né, pessoal? É isso que a gente faz dia inteiro Mostra o nosso novo amigo aqui Esse é o nosso novo amigo A gente precisa que vocês batizem ele, por favor Qual vai ser o nome dele? Qual vai ser o nome dele? Para te batizar Sempre olhando Sempre atento E pra quem não conhece Aquele comercialzinho Muito bem das crianças Jabinho E ali, ó Jogatina Jogatina Ah, mostra aqui, a gente Temos guitarra também Chega aqui Ah, já vamos se promover, né? Não, não Vou tocar Não vou tocar Só vou mostrar as ferramentas Baixa o volume Guitarra Violão Amplificador Você pode trabalhar de bermuda aqui também Se quiser E dá pra jogar um playzinho também, né? Se vocês quiserem, a gente chega aí e joga um playzinho Aqui a gente se diverte e em segundo plano a gente trabalha Vamos lá no Cosmo novamente aqui Olha só, nós vamos começar o PBzinho, tá? Olha aí, fica olhando aí que hoje vai estar muito engraçado A gente vai ter a presença do Paul McCartney e da Rita Lee Boa Fecha Você está escutando o Atlântico da Rádio Iluminati, da Mascar, do Bom Jesus e o Louva-A-Deus? Das aves raras, selvagens, exóticas, FM Os bons Não, não, não Não te merda, Cosmo Ai, eu fiquei nervosa Mas eu fiquei nervoso Vocês estão curtindo um som triconceito aí E dá o entrego, ou mas foi pasar? HineYUAAA Fui na Shell e botei uma gasolina melhor ali. Alô! Ah, a gasolina da Shell é a melhor que tem. Eu coloquei a gasolina da Shell. A gasolina da Shell é a melhor. Eu resolvi colocar a gasolina da Shell para o meu carro, não ter problema. Vem aí novidade, V-Power nova. É uma novidade. Não transmite essa porra, meu. Fica direito autoral. Vai começar o troço, cara. Cai fora. Valeu, galera. Curte a gente aí. É uma novidade. E... Obrigado.